Caraca, chocada, eu nunca vi tão no blog, é tão, vem ver, eu nunca vi neblina assim, aqui não Lay awake until the morning, in an ocean so deep, got a feeling like I'm dauntless, whenever you're next to me, cause I've climbed higher than I could dream of, now you send wires, I know I'm falling free, you set me up into a motion, where I can just be me. You give a little, you give a little, but you're giving me just what I need, no time for riddles, you're in the middle, in the middle. Gente do céu, olha isso, o que que tá acontecendo? Algumas migas pode parecer normal, mas eu nunca vi a minha cidade assim, nem tipo 5 horas da manhã, você acorda com pouca neblina. Mas tá lá, ó, tudinho, isso aqui é casa, ó, não é pra ver nada, e já são 8 e meia da manhã. Já cheguei em casa, preparei aqui meu café da manhã, tô assistindo o Masterchef, eu sempre deixo pra assistir na segunda-feira, que é como é muito grande os episódios, então eu consigo limpar a casa toda, só assistindo o Masterchef. E preparei aqui uma tapioca com ovo e requeijão, e aqui tem um pouquinho de café. E é isso, gente, comer, tomar banho e arrumar essa casa que tá uma zona. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá. Bom, já tomei banho, é, vou mostrar pra vocês como que tá a casa, ó. Só preciso guardar aquelas coisas que tá ali em cima da mesa também, mas primeiro, a bagunça tá toda aqui, né, que eu fui abrir a mala hoje cedo pra poder pegar algumas coisas, alguns produtos, então precisa estar tudo revirado assim. Mas pra cá só tá a roupa suja ali, ó, dentro daquela sacolinha ali, ó, o resto aqui tá tudo limpo. E o quarto tá assim, banheiro assim, e a cozinha tá assim, a ramitinha tá ali fora terminando de descongelar. Tem aquela loucinha ali do café da manhã, ó, mas eu só vou lavar depois que eu almoçar, que daí eu já lavo tudo de uma vez, que daí só vai ter mais um prato, né. E é isso, alinjei algumas roupas sujas, vou abrir a máquina separando, tudo certinho, e bora lá, gente. E aí Tchau 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 E pronto, gente, ó. Já separei, aqui eu coloquei só as calças e o short jeans, aqui é a roupa colorida, ali é a roupa preta, e aqui são as lingeries. Bom, já terminei de lavar a louça, já limpei o fogão também, a roupa acabou de bater, agora eu vou estender, porque eu não tô secando calça jeans, nem calça normal, porque tudo encolhe, gente. Quando vocês me falaram que a secadora dessa máquina, na verdade secadora em geral, né, encolhe roupa eu não botei muita fé não, mas realmente, cuidado, se vocês forem comprar uma máquina igual a essa, evita secar a calça ou saia, porque eu perdi duas calças de esminha, que ficou parecendo calça de 5 anos, juro pra vocês, ficou muito pequenininha. Então, calça, saia, essas coisas eu estendo. A única coisa que eu seco é lingerie, que é bom que já mata todas as bactérias com o calor também, sabe? Agora a roupa, assim, como agora tá um sol lindo, ó, ó o solzão que saiu. Solzão, solzão não tá, né, não tá quente não, só tá esse céu bonito. Aí é bom que já seca mais rápido, sabe, minha roupa. O baral tá aqui, então vou estender essa daqui, colocar as coloridas agora, pra poder ir lá no supermercado, já me troquei aqui, ó. Pronto, acabei de chegar no supermercado, vou ali comprar os negócios pra poder fazer o lanche do Vinícius. Olha esses tapoer, tapoer, tapoer não é, né? Nossa, acho que vou pegar umas três pra poder fazer a marmita do Vinícius. Eu tenho uma de vidro lá em casa, eu ia comprar mais uma de vidro, mas custa 17 reais. E bom que isso aqui também não é reciclável, né, dá pra usar bastante, muito tempo. Pote, trio, plástico, R$3,79, acho que é esse. Vou comprar queijo pra mim, esse aqui acho que tem mais. Pra poder fazer meu pão de queijo fit lá, e pegar o pão com presunto e mussarela pro Vinícius. Vou pegar o pão, um pão com normal mesmo, um pão de forma, que o Vinícius não gosta de pão integral. Ó, não vai ser de mussarela, vou fazer com as bife, que é um dos negócios que o Vinícius mais ama, eu não suporto isso. E queijo prato. As migas que tem toque com carrinho, ó, pira no meu. Ainda bem que agora eu coloquei as bolsas aqui, ó, aí que não tem espaço mesmo. Mas nos outros vídeos vocês perguntaram, Bruna, qual é o tempero daquele frango que você e o Vinícius gostou? Gente, eu não faço ideia. É assim, ó, a gente já compra temperado, quem tempera é o mercado, entendeu? Inclusive, vou pegar um pra fazer hoje à noite. Nossa, que é muito bom. Esse aqui é coxinha, esse aqui é tulipa. Tulipa nada, escreveram errado, porque, ó, é coxinha também. Vamos ver esse aqui. Esse aqui tem mais, né? Quantos? 800? 600? Deixa eu pegar esse daqui mesmo. E prontinho, ó, compras feitas. Trouxe essas duas bolsas, como eu vim sozinha, fica muito mais prático pra poder levar, sabe? No meio de levar um monte de sacola, tem vezes que sacola arrebenta, então... Tô trazendo essas bolsinhas. Eu tenho supermercado, mas não é tão bonitinha, não. Então eu prefiro trazer essas minhas daqui, ó. Bom, eu já cheguei em casa, já coloquei aqui tudo pra mostrar pra vocês. Então, bora lá. Aqui tem limão, manga, azeite, H2O. Essa limoneda aqui é limoneto, né? É muito gostosa. Parece Sprite. É mussarela, como disse pra vocês, pra poder colocar na minha tapioca. Ou fazer aquele meu pão de queijo fit na frigideira, que tem banana, pão de forma, rosbife e queijo prato, pra fazer o lanchinho do Vinícius. Aqui aquelas coxinhas temperadas, que eu vou fazer hoje à noite. Pra cá tem tempero, pimenta calabresa. Esse daqui, gente, eu amo esse tempero, que é salsa, cebola e bacon. É muito gostoso. Se vocês acharem, pode pegar que é muito bom. E curry, pra poder temperar frango, que eu gosto muito. Aqui tem sabão e líquido, pra poder lavar roupa. Pra cá tem esses dois, que eu não sou muito fã. Mas como eu não sou muito fã de tomar whey também, então dá pra eu poder intercalar quando eu não tiver a fim de tomar meu whey. Esse aqui é de doce de leite, tem 21 gramas de proteína. E aqui é de morango e tem 14 gramas de proteína. Aqui é carne de panela, que é a 100, os dois são a 100. Só que isso aqui é cortado pra carne de panela e isso aqui é pra carne moída. E aqui é peito de frango, que eu vou fazer estrogonofe também. Aqui é batata, pra poder fazer carne de panela com batata. Comprei essas bananinhas aqui, ó. Quando me dá louca de comer doce durante a semana, aí eu pego. Que ele é zero adição de açúcar. Então isso aqui é de banana com ameixa. E aqui é as três vasilhas que eu falei pra vocês. Vai ser uma quantidade boa pra poder fazer a marmita do Vinícius. Ele não vai fazer dieta, tá? O que ele vai fazer é comer o que ele deve comer durante o dia, não só o jantar. Então vai ter arroz, feijão, carne de panela com matata, ou carne moída, estrogonofe de frango. Isso que ele vai levar lá pra empresa. E é isso, gente. Agora eu vou já começar fazendo as misturas aqui. E à noite eu faço o arroz e o feijão em uma quantidade maior. E daí eu já vou colocando nas marmitinhas dele. Então agora eu vou preparar a carne de panela. Bom, já comecei a preparar aqui. Aqui tá o arroz com cenoura. Aqui tá o feijão. E aqui eu tô fritando a... Dando uma douradinha aqui na cebola. E eu vou jogar a carne. Bom, já joguei sal. Agora eu vou colocar aquele tempero que eu falei pra vocês, ó. Salsa, cebola e bacon. É muito gostoso. Agora eu vou jogar pimenta calabresa. E agora a pimenta do reino. Bom, já joguei as batatas. Eu lembro que no outro vídeo eu falei, gente, cuidado pra não derreter e tal. Só que, gente, eu jogava batata antes. Não sei o que deu em mim. E não derrete, não. Então eu vou jogar as batatas aqui. Cobrir um pouquinho de água. E deixar cozinhar por uns 10 minutinhos. E prontinho. Já montei as marmitas, ó. O arroz ficou embaixo. O feijão. E aqui tá a carne de panela com batata. E ficou muito gostosa. Tá bem temperada. E é isso, gente. Ele falou que lá tem prato e micro-ondas. Então eu falei pra ele colocar a comida no prato. Que fica muito mais gostoso que esse entrarem da marmita. Mas ele gosta de comida de marmita. Vamos ver, né? Se vai gostar dessa. Vou deixar aqui um pouco aberto. Antes de fechar. Porque pode correr o risco de azedar se você colocar a quente na geladeira. Comigo nunca azedou. Mas todo mundo fala isso. Não sei se é mito. Então é melhor, gente, não se arriscar. Então vou deixar aqui esfriar. Depois é só fechar e colocar na geladeira. E os lanchinhos dele, ó. Também já tá pronto. Que é queijo com rosbife. Enrolei nesse papel PVC aqui, ó. Papel filme. E é isso, ó. Tá aqui. Ele leva também e vai levar uma fruta. Aí agora só quero ver a desculpa do senhor Vinícius, sabe? Mas ele segue certinho, sabe? Quando tem lanchinho, essas coisas. Ele gosta pra caramba. Mas ele tem preguiça de fazer. Então como eu quero ver o bem da saúde dele. Não é nem questão de estética, gente. Como vocês sabem, ele tem problema no fígado. E provavelmente ele, quando ele sente mal estar, essas coisas. Ele tem gastrite, mas ele não sente nada de dor no estômago. Graças a Deus. Tanto eu quanto ele. Faz muito tempo que eu não sinto dor no estômago. Então ele tem gordura no fígado. Então se ele come muito errado, aí ataca o fígado dele. Ele começa a passar muito mal. Então por isso que ele vai voltar a comer certo. Por conta do fígado dele. Por conta da saúde dele, né? Nem questão de estética, não. Até porque, gente, em uma semana, vocês vão ver como que ele seca rápido. Comendo certo, né? Nem fazendo low carb. Nada de dieta maluca. É comendo certo. Ai, eu só fiz essas três marmitinhas de carne de panela. Porque comida congelada, pra ele que não é acostumado, provavelmente ele não vai gostar. Porque ele é uma pessoa enjoada. Então deixando a marmita na geladeira, não fica ruim. Principalmente se você for esquentar no prato. Fica parecendo comida fresca, sabe? Pelo menos o meu paladar, né? Então eu só vou fazer essas três. Assim que é acabado, eu vou fazer o trogonófio e vou fazendo. Vou fazendo no máximo três. Porque você pode deixar comida na geladeira no máximo três a quatro dias. Passou disso, ela já começa com gosto estranho. Agora num congelador, você pode deixar 30, 40, 50 dias que não estraga. Agora na geladeira é o máximo quatro dias. Então é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tum 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 T Tchau.